Olá, sou a Rebeca, tenho 18 anos, entrei em fisioterapia e venho de Viana de Castelo. Foi a minha primeira opção e fiquei muito feliz com isso. Estudei a Universidade de Aveiro porque tinha outro curso que também estava interessado, mas depois decidi mudar para fisioterapia e gostei que no curso tenha incluído a parte prática. Olá, sou o Carlos, tenho 19 anos, venho de Barcelos. Entrei no curso de Engenharia Mecânica, escolhi a Universidade de Aveiro porque foi a que me agradou e os meus amigos me disseram que era das melhores a escolher. Olá, eu sou a Patrícia, tenho 18 anos, entrei em formagem, escolhi a Universidade de Aveiro porque me falaram muito bem daqui desta zona, do ambiente que se sente entre os calores e os veteranos. espero que isto corra tudo muito bem, tudo pelo melhor. Eu sou o Daniel, tenho 17 anos, entrei em Biotecnologia e escolhi a Universidade de Aveiro porque já tive aqui um irmão a estudar. eu sei que é uma universidade muito boa, com boas referências e vou também com isso. Eu sei que é uma universidade muito boa, com boas referências e vou também com isso.